arroi e sejam bem-vindos no vídeo de hoje eu vou lavar condicionar e finalizar o meu cabelo com água fria e de cabeça para baixo vamos conferir o resultado aqui está o material que eu vou utilizar o shampoo repair my hair da ice professional o condicionador pantene colágeno hidrata e resgata e vou finalizar com creme para pentear de definição de elceve óleo extraordinário cachos e tô aqui também com a toalhinha que eu comprei na loja daniali e também esses dois elásticos aqui para prender o meu cabelo aí eu também vou usar essa escova aqui primeiro eu vou molhar o meu cabelo com esse chuveirinho aí que tem no pátio da minha casa então é uma água fria eu vou molhar bem o cabelo antes de aplicar o shampoo agora eu pego aí o shampoo para colocar no cabelo tampei ali a quantidade que eu peguei mas acho que deu para vocês verem mais ou menos aí vou espalhar no cabelo todo fazendo espuma aí eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo mas eu fiquei um bom tempo ele massageando o cabelo e espalhando o shampoo no total eu fiquei 1 minuto e 46 segundos lavando o cabelo e agora eu vou enxaguar o shampoo após o enxágue eu tiro o excesso de água do cabelo e vou aplicar o condicionador eu pego esse tanto é que vocês estão vendo vou espalhar uma mão na outra e vou espalhando desde a raiz até o comprimento e espalhando com os dedos né eu vou cortando o vídeo né mas eu fico um bom tempo ali para espalhar bem mesmo nos cabelos o condicionador não especifica um tempo de pausa ele diz só para aplicar e enxaguar então eu resolvi deixar 1 minuto e após o tempo de pausa eu procedi ao enxágue do produto depois tirei o excesso de água agora vou proceder a aplicação do creme de pentear então pego essa quantidade que tá vendo aí na palma da mão ó e aí vou passar uma mão na outra e espalhar no cabelo da mesma forma como eu fiz no condicionador né eu fiquei passando ali por bastante tempo até espalhar por todos os fios peguei mais uma quantidade para espalhar só ali no comprimento e depois escovei o cabelo para espalhar bem o produto removo o excesso de creme vou passando os dedos para formar as fitas dou uma sacudida aí para ativar os cachos e amasso duas vezes dou uma sacudida de novo e aí vou pegar os elásticos tá eu resolvi pegar dois para ter por caso um arrebentasse tinha o outro tá e vejam que eu não estou puxando o cabelo no meu crânio ele não tá esticado ele tá soltinho coloquei a cabeça para trás e a toalha dos ombros para parar os pingos da água vejam que o cabelo está bem molhado e eu vou deixar secar natural desse jeito mesmo ainda não se você for inscrito no canal inscreva-se e ative as notificações somente às 21 e 18 é que eu consegui soltar o cabelo que estava extremamente calor até então eu não tinha conseguido soltar porque eu não ia suportar ficar cabelo solto então eu tive uma certa dificuldade para conseguir remover os dois elásticos né os dois sobreviveram aí e já dá para ver que ele tá com os cachinhos bem bonitinhos e principalmente tá extremamente brilhante aquela parte ali da nuca tá muito muito brilhante então aí eu soltei para deixar secar agora eu vou deixar secar e vou ver se até a meia noite consigo fazer a finalização desse vídeo gente já são 11h05 da noite eu falo que meu cabelo esteja 80% seco mas nas partes em que ele ainda está úmido ele está bem úmido mesmo que são as partes em que o creme ficou mais concentrado onde ele ficou é fechado ali naquele elástico então essas partes estão bem difíceis de secar e eu acredito que essas partes não vão secar até a meia-noite então vou mostrar pra vocês como estava o cabelo neste momento e aí amanhã mostro pra vocês o day out então vou dar uma voltinha aqui gente acabei de assistir a parte que eu gravei para ver como estava meu cabelo atrás eu achei que ficou lindíssimo os cachos ficaram super definidos o cabelo tá muito macio vamos ver se eu consigo manter essa definição até amanhã eu não vou conseguir dormir com touca de cetim por causa do calor e também porque o cabelo ainda está úmido se eu colocar a touca de cetim vai ficar abafado e aí que não vai secar de jeito nenhum mesmo meu cabelo também está com bastante brilho tá super macio então vamos ver como é que vai ficar o day after se estiver gostando do vídeo até agora não esqueça de deixar no seu like oi gente já é o dia seguinte o cabelo deu uma desmantelada durante a noite mas eu gravei a última vez a 1h48 no quarto mesmo enquanto eu ainda não tinha conseguido dormir por causa do calor insuportável que estava então vou mostrar pra vocês que eu gravei a 1h48 pra vocês verem como estava antes de que tá todo desmanchado assim aí depois que eu consegui dormir eu dormi com o cabelo solto então ele deu uma desmantelada eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês os cachinhos que ficaram mais bem formados vai os cachinhos no detalhe na manhã do dia seguinte e agora que vocês já viram no detalhe eu vou dar uma voltinha pra vocês verem o todo aqui bom apesar dessa parte da frente ter se desmanchado um pouco durante a noite a parte de trás eu achei que ficou bem intacta então gostei do day after né vou dar uma revitalizada só nessa parte da frente aqui porque a parte de trás realmente achei que ficou bem preservada no geral além de eu ter gostado da definição também o cabelo ficou extremamente macio essa finalização com bastante água e uma quantidade menor de creme funciona muito bem pro meu cabelo ele ficou bem definido sem ficar encebado quando eu toco no meu cabelo hoje na maior parte do cabelo eu nem sinto a presença do creme realmente só naquelas partes mais próximas da raiz que ficou mais concentrado o creme é que eu sinto um leve encebadinho ali mas nada demais e realmente no resto eu sinto o cabelo extremamente macio eu nem cheguei a mexer muito ele só de secar ele já foi ficando macio e por mim finalização aprovadíssima nos dizem que não estiver muito calor agora eu vou deixar o cabelo secar solto né ao invés de preso ali eu inclusive eu testei um outro dia essa mesma finalização só que deixando o cabelo secar solto porque não estava tão calor e o resultado foi maravilhoso eu infelizmente não cheguei a gravar porque eu quis testar primeiro pra ver como é que ia ficar pra só depois realmente gravar pro canal e aí no dia que eu pude gravar infelizmente já estava calor de novo então eu tive que deixar preso porque se eu tivesse deixado solto teria ficado uma cachoeira de suor escorrendo pelo meu rosto eu acabar desmaiando no meio da casa então realmente não tenho condição de eu deixar meu cabelo solto no calor então por hoje foi só se gostou não esqueça de deixar o seu like se ainda não for inscrito inscreva-se nos vemos no próximo vídeo e tchau